Start Recording Recording. Já almoçamos aqui, o Sabo de Minas. Foi rápido Agora mais cento e quatro A gente vai abastecer? Não. Dá pra ir de cento e quatro que vamos com essa gasolina aqui A gente abastece no Faizão e vamos tentar ir até... Por favor, seguir para a rota em destaque. O que é que é? Alô, bora. Eita! É verdadeirão. Vou mexer na câmera e ver se ficou na posição séria. Deixa eu ver. Vou mexer na câmera. Vou mexer na câmera. Vou mexer na câmera. Uma regra cheinha. Guardando aqui tudo de camisa. A gente vai parar no Faizão. A gente vai mostrar o outro lado. Siga sete vírgula cinco quilômetros pelo acesso. Esguardando o fardado. Fazendo o fardado. Vai adicionando o fardado. É. É. É, blá. Vamos tentar chegar lá em Divisaleg. o primeiro está com um minuto de 100 quilômetros que a gente consegue e aí a fase de bom aí vamos solter O ano passado a gente parou aqui era 2 horas da tarde, mas chegamos toda a manhã de Arasqueira a 5 horas agora paramos meio dia e meio, meio dia né, vamos só mais rapidinho, vamos chegar lá umas 2 horas Não, será? Não, lá no Enquanto da Mente, dá pra gente subir até, acho que milagres hein, vamos ver aqui ó, fazer aqui as contas Vamos andar, a gente não pode andar muito, a gente fica sem dormir né, entendeu? Vamos lá vamos, tudo isso, tem gente? Não é? Eu sou marcador, posso conseguir um pouco Eu não falo, bônica é uma hora , estou posse e compra Agora vai me dar uma hora aí bichinha É só baixa a mão de gregos ou vai segurar tudo Ah não, é melhor tirar do papel Certo, tá tirando de almoado É aquela coisa boa Ah, você vai tirar no carro que ela fica tudo brudento Nossa, deu R$60,00 Seu prato deu 15 mil deu 10 e o trato deu 10 Quanto deu mesmo? Deu 35 então, né? É, mas o primeiro antigo sorvete Cada sorvete R$50,00 Não, R$60,00 Tá bom, hein? Ah, o suco foi R$10,00, vai E o bar não foi, e o acelerador então O do natural, o esposinho do natural tem que iria mais, né? Nossa, porque não é que iria antes Não, o João pegou um buraco aqui perto A parte 60 O João falou que vinha comenta por hora Pegou um buraquinho aqui Acabou com dois pneus Dois pneus no rodo dele O pneu baixou e as duas rodas amassou É a esperta Apagar também ali Entendeu? Onde foi A gente pensou que acabou os buracos Acabou os buracos Que é um surpresa Ele falou que andou um quilômetro aqui Ele pegou um buraco Que negócio é esse? E o rodo dele amassou Ele teve que voltar O carro do porto Para borrar a ferro A sorte dele que É um rapaz de moto de doente Graças a Deus Pessoa boa lá em cima É um... O carro do porto É um alimento O carro do porto É um alimento O carro do porto É um alimento É um baldeiro O que é a área? 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 Eu acho que está apetando a casa, né, a casa, né? Estou no pôr-te lá. A 700 metros, entre na rotatória e tome a primeira saída no encontro da Brasil 251 Rodovia Júlio-Garcia Entre na rotatória e tome a primeira saída no encontro da Brasil 251 Rodovia Júlio-Garcia O poteiro e papo é muito bom também esse poteiro Esse poteiro, gente, papo é muito bom Não é um moto que ele tem Eu quero ir pra essa moto do lado da rapa Que bosta,ментo Tem um poteiro da conta com o morir Eu estou por beijão já, né? Continue em 116 km pela Brasil 251 Rodovia Júlio-Garcia A gente manda só 100 quilômetros só, a gente pagueja lá, lá no Paizão. Paizão é só em Minas? Já é Bahia? Já está perto do plano lá. Vem dizer que ele já vai aqui, né? A Bahia? Bahia. Já entramos no Nordeste. A Bahia.